Fala aí amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do Super Corretor de Seguros e hoje eu trouxe um vídeo muito especial porque eu tô feliz, muito feliz. Hoje eu tô oficialmente lançando o meu livro físico do Zero All Lead para corretores de seguros, planos e consórcios. O e-book já tava sendo vendido no site, se você quiser acessar do zeroallead.com.br você já pode adquirir o e-book e também já pode adquirir o livro físico também pra você levar pra onde você quiser, pra que você possa estudar. Esse livro vai ajudar você que tá começando agora a entender como é que você pode gerar leads através da internet. E você que já tem tempo de mercado, mas também tá começando na internet, vai poder se basear nesse livro pra ver quais estratégias que funcionam melhor e o que você pode fazer pra começar a trabalhar com a geração de leads pra sua corretora. É muito importante você entender que a internet hoje é o principal meio de aquisição de novos clientes. Então, quanto mais rápido você entender que o marketing digital é um pedaço do seu departamento comercial, é uma ferramenta de vendas, mais rápido você vai se adaptar a essa nova era e vai poder fazer com que a sua corretora cresça cada vez mais. Ou se você tem uma corretora pessoa física ou pessoa jurídica, depende aí da forma como você definiu o crescimento da sua empresa. Tá? Então, é um vídeo rápido só pra falar mesmo sobre o livro. Eu tô bastante feliz porque ficou do jeito que eu queria e eu espero que esse livro possa ajudar muitos corretores, milhares de corretores, pra que eles possam entender como a internet funciona e colocar em prática os ensinamentos que eu coloquei aqui, que são coisas que nós usamos aqui no campo de batalha, fazendo campanhas, testando e aprimorando as nossas estratégias o tempo todo. Tá bom? Ó, do zero ao lead para corretores de seguros, planos e consórcios. www.dozeroolid.com.br Eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho